Para o médico ficar digitando aqui o paciente lá, tem um estudo mostrando que quanto mais longe o laptop do paciente, numa CTI, por exemplo, maior risco para o paciente morrer. Então, o que você precisa? Você precisa ter uma coisa que o cara aja como se fosse um prontuário de papel. O paciente está aqui afundando, como o paciente faz normal dentro da CTI, e você afundando o que a gente diz, o paciente está ficando mal, né? E você aqui, escrevendo tudo bonitinho, isso aqui é uma coisa que permite fazer isso, ele diz que identifica, pelo menos o teste que eu fiz, ele identificou a minha letra que não é muito ruim. Ele diz, eu sou uma médica meio atípica nesse aspecto, minha letra é louca. É, aquelas cobrinhas, depois eu vou mostrar as cobrinhas, essas cobrinhas, eu não sei como é que vai ficar. Bom, então hardware não é mais um problema, ok? Você é quem já viu Star Trek? Ah, estou falando que já viu Star Trek. A gente via, eu ouvi isso aqui, também era criança, falava, uau, muito bom, uau, já pensou que a medicina for assim? E os caras eram criativos, né? Eles faziam tantos painéis com os leds coloridos aqui, os caras eram bons pra caramba, né? A gente olhava pra isso e achava o máximo, né? Você olha pro centro cirúrgico, o centro cirúrgico normal, qualquer hospital hoje em dia é assim, ok? Você vê que, né, até coisas que os caras nem imaginaram em termos de tecnologia, raiva e etc, né? Já está tudo lá dentro. Olha a quantidade de informação que está sendo registrada por esse hardware todo. Está indo pra onde essa informação? O que as pessoas estão fazendo com essa informação? Pra fazer aquela medicina do século XXI que eu falei no começo? Caraca, tem uma hora até que fica até... Você lembra de onde está o óleo? Cadê o paciente? Ah, você lembra de onde está o paciente aqui, gente? Quer dizer, isso aqui é saúde centrada no paciente? Não, isso aqui é saúde centrada no hardware, né? Onde está o óleo? Opa, desculpa, não é o paciente? Ah, vai aparecer? Ah, o paciente, você tem neonatal, tá aqui, tá aqui, né, hein? Olha só, começa com todas as tecnologias fantásticas. Olha o registro. Papel pendurado do empreendedor, acho que. Isso aqui é só parte do problema que realmente me assusta, e eu particularmente faço pesquisa nessa área. Olha o que que é calculador de camelô que a pediatra usa pra fazer o cálculo da dose de um venê tão pequenininho. Você pode imaginar o tamanho da gota, né? Tem carífio, tem remédio, pra ter certeza que o remédio é essa e tal. Como é que você pode ter toda essa tecnologia aqui e a expressão disso aqui, que é uma informação, ainda ser nesse nível? Porque essa mistura de tecnologia do século XIV com essa tecnologia que vem do século XIX, parte dela, que é através do século XX, né? Não dá, né? O que é mais engraçado é que, olha só, poucos de nós aqui estavam vivos nessa data aqui, em 1965, os caras que mais gostam desse assunto, que são os ingleses, já estavam falando sobre a padronização dos registros médicos hospitalares. Então, esse negócio aqui já tem identificação já faz um tempo. Ok? O que é mais engraçado é que daí, olha só, os caras têm boas ideias. Um ali, eu traduzi pra vocês muito livremente. Deve-se utilizar papéis de tamanhos padronizados internacionalmente. Quem já foi no médico aqui, o médico te dá um papel assim, e outro médico te dá um papel assim, um amarelo, outro verde, não tem padronização nenhuma. Tem lugar onde escrevem o teu nome também, tem gente que escreve aqui, tem gente que escreve aqui, tem carimbo aqui, tem padronização nenhum e nenhum papel. A outra coisa que eles falam, que é engraçado, em 1965 eu já tava falando. Necessária atenção pra potencialidade dos novos métodos de sistemas mecânicos, naquela época de processamento de dados. 45 anos de repúrgios, 45 anos de repúrgios, 45 anos de repúrgios. Tadá! Esse é o salmão. Isso aqui é o diretor do salmão, meu povo. Isso aqui é o salmão inglês, que é verde e amarelo, que parece o nosso, o nosso é vermelho. E aí, olha só, isso aqui é um bom papel pra domínio patronizado, né? E o que vai acontecer com essa informação aqui? Vai acontecer exatamente a mesma coisa que acontece com a luva. Plof, certo? Informação crítica, isso aqui é batimento, oxigenação do cérebro do cara, isso aqui é pressão arterial, não sei o que, é informação crítica, pediola de emergência, e o que é o lixo. Padronização, espetáculo. Isso aqui é o dia a dia da nossa vida, a gente tem papel, compreendido? É um remédio desconhecido, prescrito por um doutor, todo bem cheio aqui, sei lá, que é uma data mais ou menos, enfermeiras que eu não sei quem são, fazendo um X muito louco aqui, isso foi só as rubricas dos enfermeiros, dando, dizendo que deram, os remédios, tem uma que padronizou, fazer uns pagadinhos aqui, ela caiu café em cima, tocou a fé em cima, né? Quer dizer, olha o risco, isso aqui, isso aqui é o policia de rir, tá? Eles não estão falando de dar vacina pra criança, não, eles estão falando de coisa séria. E daí cai o armário, e ainda tinha uma inundação, molhou tudo, misturou todos os papéis, o papel não estava identificado, vocês estão rindo? Então, dia a dia, lá no hospital que eu trabalhei, no centro do Rio de Janeiro, que mora, que eu sou, tá aqui bem normal, eu tô falando isso aqui, hoje em dia eu tô no Rio de Janeiro, trabalhava numa emergência muito grande, na centro do Rio de Janeiro, que as pontas fizeram isso, né? Isso é um clássico de cultura. Isso aqui é uma foto que a gente tirou quando foi na Florença, você olha pra isso aqui, porque a gente sempre fala no registro eletrônico future proof, ou seja, a prova de futuro. Isso aqui é a prova de futuro, isso aqui são os registros da Santa Casa de Florença, lá na Itália, tá? Os registros de internação dos pacientes da Santa Casa, e se você olhar que tá escuro aqui, mas eu posso mostrar, tem até um indexador aqui, quando você inventar os pacientes dentro do que eles estão, falam assim, pô, caramba, isso aqui é future proof, né? Isso aqui não é computável, o que você faz com isso aqui? Tem que ficar, né? Fazendo tudo de novo. Então, aqui, olha, nós não estamos falando de uma política de TI, já viu? Aqui, ah, vamos mudar a política de TI da empresa, não, não estou falando disso. Também não estão falando, ah, porque esse governo quer até umas coisas assim, né? Muda o governo, os caras querem mudar essas coisas, não, eu particularmente não estou nem aí porque o atual governo tá pensando em relação à diplomática de saúde, porque a gente, no final das contas, tá pensando em uma política de Estado, ou seja, alguma coisa que, ah, daqui a 20 anos, não, no final das contas, a gente tá pensando em uma coisa que é quase a refundação do país, que você pode imaginar o quanto que a diplomatização na área da saúde vai afetar todos os outros setores da economia, a quantidade massa crítica você vai ter que criar no final das contas vai estimular educação, a quantidade de gente produzindo software lá na conta, porque daqui a pouco a gente vai acontecer isso, então no final das contas, a gente vai ficar assim, aí todo mundo fica um monte de medo, ai meu Deus do céu, você tem medo assim, de refundação do país, olha, no final das contas, alguém tem que começar, né? Vai dar pra terminar no tempo da nossa vida? Provavelmente não, mas a gente pode contribuir, assim, quem começar do começo, como a gente gosta de dizer, tem mais aquela velha história, né? Por que a Microsoft é o que é? Simplesmente porque eles tiveram a oportunidade naquele momento de estar lá e isso é o que é. Eu não gosto do modelo que eu gosto da Microsoft, mas eles tiveram a oportunidade de estar, tipo assim, no começo de um processo e é a situação que a gente está vivendo hoje, por isso que os, que quem estiver na frente aqui na nossa parte de formação solar está sendo se agregando, então você pode fazer parte dessa formação do país, tudo bem, tá, mas o software, bom, então vamos falando de negócio, né? Então saúde é um negócio como qualquer outro, certo? Quem me dera essa saúde fosse um negócio como qualquer outro, vamos falar de dois acidentes muito graves que aconteceram, em vez de eu, menos que eu, que foram um acidente numa usina nuclear, matou 32 pessoas e causou 260 casos de cálcer por radiação que estourou no reator. modificou todas as regras de segurança, padronização, de procedimentos para toda a indústria nuclear no mundo. Para encontrar um escuro, ficado envolvido. Fixed World, os nomes são meio que dito, Dústia Química, estourou também, morreram 28 pessoas, 36 feridos, moldaram todas as regras de segurança na área de indústria química, mesma coisa. E na saúde? Desculpa aí a figura que eu vou mostrar, é meio, as pessoas do TN não gostam muito, são sensibilitários, mas isso tem uma relação adversa a medicamento nada errado, ok? A nossa energia é uma mulher. Na saúde, uma em cada 16 pessoas que estão nesse momento, no Brasil, mesma coisa, internadas no hospital, estão internadas porque fizeram uma reação adversa a medicamento. 76% dessas reações são evitadas. Só para vocês terem uma ideia dos números, o produto tem mais ou menos 1 milhão e 200 mil... Não. 10 milhões, 12 milhões de internações por hora, então vai fazer uma conta, tá? Vamos dividir isso por 16 e pensar que 76% desses 16 é evitável. O custo disso, na imaterra, que eu converti aqui em dólar para ficar mais fácil, é de 744 milhões, mais ou menos, então 76% disso, os 565 seriam evitados se fosse utilizada uma prescrição eletrônica. E mesmo a prescrição daquela de cobrinha, esse é o artigo que é bom dia esse dado. Né? Isso aqui. A prescrição, aonde um remédio desconhecido dá para um doutor desconhecido, uma data desconhecida, numa via desconhecida, se não sei se é para tomar, se é para injetar, se é para injetar na veia, se é para injetar no músculo, se é para usar como dispositório, etc, etc. Isso é um problema exército, né? foi dado para uma enfermeira desconhecida, não tem um pegocinho aqui, daí não sou eu, não é o tio, não é o dinheiro, não é nem o ministro da Saúde Temporal que está falando, que é o chefe do projeto de informatização na Inglaterra, que é o melhor projeto de informatização da saúde no mundo, destacar a dura que é ético continuar fazendo o que estamos fazendo, registrando informação do paciente desse jeito. Só que os projetos que têm saúde falham muito. Pelo menos 40% são abandonados, e agora estou dando uma notícia. Menos de 40% dos redes de sistemas comerciais comprem o que prometem lá no website. algumas fontes retorelatam, mas no final das contas as safaras são de 40%, não é de 70%. Tá? E tem os outros estudos que mostram que apenas o número de projetos são considerados um verdadeiro sucesso. Dá mais a metade do qual o orçamento do programa e não tiveram que cometer. Isso aqui vem de mais de um caro. Mais uma, mais notícia. só 35% dos projetos que têm são construídos até quase ou menos a mesma história, né? Estoura muito a saber, estoura o cronograma, entendeu? Os usuários ficam insatisfeitos. Melhorou. Isso também percou, porque eram metade disso, se eu sei. Mais uma metade. Mais ou menos metade dos projetos acabam sendo sendo editados. Já falei sobre o estouramento de 50%. Aí tem a transestimativa do estourar o cronograma em dois terços. Isso vem do... com o relatório do carro. Algumas pessoas ainda não conhecem esse relatório. Então parece que é complicado, né? O que é isso? É complicado. O tipo de coisa que dá para evitar é muito ficar entre nós, entendeu? Estão dando de compra de software e me vou ter nome de ministro. Então não precisa. Não precisa. Não precisa mais passar. Aí o terceiro exigindo justificativo do diretor da Tassuz. Não precisa mais passar por isso no país, entendeu? Eu não tenho a necessidade disso. Eu não vou me colocar, por exemplo. Esse é o meu cartão. Eu quis mostrar para vocês como é que está a informalização na área da saúde. Eu paguei umas coisas aqui do tipo a minha... 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 Quando ela me devolvou falou assim... Luciana, por favor, não descola esse papelzinho aqui de jeito nenhum do seu cartão. Eu falei assim... Ué, por que eu tenho que mandar esse cartão? É porque esse aqui é o seu número de pontuário. Eu não preciso desse número para acessar. Eu falei... Ah, por que você não busca pelo meu nome? Ah, que às vezes é problema no sistema. Gente, como que você vai ter um pontuário eletrônico que você não consegue coletar? O paciente chega bebão lá no posto. Qual é o número do seu pontuário? Eu sou o meu pontuário. Eu nunca soube ter o nome dele direito para ele. Entendeu? Em saúde, as coisas não podem ser desse jeito. Então, não dá o problema de informatização desse... Mas você vai fazer um sistema que não faça busca pelo nome como assim. Eu não me devia. Então, eu fiz isso aqui. Aí, por exemplo, tem todos esses pontos do cartão nacional de saúde. Ah, então eu vou dar um cartãozinho para cada vez. Mais um, que já tem o da Bolsa Família, já tem o CPF, já tem o RG, já tem mais não sei o quê. Desde 1998 está rolando esse projeto. até agora o orçamento de até 2009 já gastou 327 milhões no cartão nacional de saúde. Quem tem o cartão aqui dentro dessa sala? Ah, tem uma moça ali. Deixa o João, o João e eu vou lá e você foi? Eu sei que eu não me mando. Ah, pô, ela não precisou para tomar vacina. Então, caramba. Pelo menos já tem alguém aí que precisou para tomar vacina. Aqui em Pritiba? Aqui. Ah, em São Paulo. Em São Paulo tem uma implementação pelo outro, tá? Então, o governo deu 327, uma vez que deu 74 mil de honras, o que significa 400 mil de honras até esse momento, que é equivalente ao parque eólico da Bahia, ou seja, que está dando luz para uma cidade de 400 habitantes. Tem uma pessoa, eu sei que a nossa amostra ia enviar lá, tem uma pessoa que utilizou uma da dúvida. Utilizaram duas vezes com um projeto que está rolando desde 98. Gente, assim, aí, fico soltando como se o cartão fosse a palacia universal. O cartão não é a palacia universal. O sistema é universal. Se alguém bate na porta do sistema, você tem uma impulsão e tem que atender. Cadê o seu cartão? Ela não trouxe meu cartão, então não pode ser atendido. Isso é contra a Constituição Nacional. Tá? Então, assim, eu, particularmente, sou defensora do registro disso aqui, o que aconteceu comigo quando eu morei lá na Suécia. Eu cheguei na Suécia, me deram esse número aqui que, basicamente, pois é, eu escondi lá no cartão para que está de trás para frente a minha nascimento. Então, assim, de trás para frente era na maneira isso, né, padronizada de se apresentar. E eu sou a pessoa número 30, em 2026, que nasceu ou que migrou, né, ou que migrou para a Suécia. Então, me deram esse número e eu fazia tudo desse número. E aí, essa é a primeira nascimento que ele tinha em 2026. Ele fazia tudo, havia a conta, feijava a conta, ia no banco e ia no posto de saúde, para lá, vacina, solicitar, fazer tudo. Ele não é o som da defensor, registro unificado cidadão. Ela estava no RIC, né, o registro de identificação cidadão. Tem tudo dentro. RG, CPF, todo mundo do cartão sul, precisa dar outro, plastique, número do Bolsa Família, dá um plastiquinho só para o cidadão brasileiro, porque não vai no Bolsa muito melhor que isso. não tem umas coisas assim, não precisa unificar. E eu falo assim, ah, então o registro de identificação do cidadão vai ser, vai ser a par na série universal? Não! Mas, não, se a qualidade do dado forro, não vai ter duplicado. A gente sabe, o CPF tem duplicado, que a preocupação do governo tem com o CPF, sabe que o CPF tem duplicado. o problema é isso aqui, eu tenho que colocar a qualidade do registro, certo? E evidentemente, uma outra palavra que eu vou falar bastante agora, que é a governação dos dados também, evidentemente, o seguinte, ok, quem que vai centralizar, isso vai ser centralizado, vai ser regionalizado, como que vai ser essa estrutura? Veja bem, a gente, se vai estar em torno nessa coisa de reformar o país, alguém vai ter que estar pensando em alguma coisa nesse sentido. então, eu acho que nada que eu estou apresentando aqui é para ser universal, tem que ser universal e muito. Aí, basicamente, eu estou lendo duas perguntas, tipo, e eu com isso? O problema desse tamanho? Eu vou ganhar dinheiro refazendo website, porque eu, sei lá, igual vocês estão aqui perto de lá, eu acho que essa pergunta do e eu com isso não é a pergunta que vocês queriam fazer. Aí, minha pergunta é que, de repente, algumas pessoas ficam fazendo fazer, por que é tão complicado? Então, basicamente, eu acho que eu vou mostrar aí, que os registros médicos hoje em dia são os portais da ordem que é bom, a gente tem a partir de sete aplicadores que é hoje qualquer um portador e muita coisa que você não pode ver no computador é boa não. Os registros informacionais são muito mais compatíveis, utilizam aplicativos diferentes para diferentes tipos de dados dentro de um determinado hospital. A partir da informação é através de redes regionais e é muito complicado por função das diferenças que são mecanismos de persistência. Ih, meu Deus! No final de contas, vou usar a palavra interoperabilidade aqui durante um minuto, tá? Isso aqui é, por exemplo, oi, porra, postinho de saúde da família lá, o paciente chega lá com uma tosse faz três meses com uma febrícula, que significa uma febre baixa. Ih, lá vem os médicos colocando um monte de coisa assim que a gente não conhece, né? Tipo, ID, TB, CA, o que será isso aqui, né? Inversão diagnóstica, tuberculose ou câncer. No posto de saúde, a gente fica nesse nível de, né, de suspeitos diagnósticos bastante imprecisos. Mando ele para a clínica de raio-x para bater uma chapa do pulmão, dá um nódulo no ápice direito, uma bolinha aqui em cima do pulmão. Ficaram cismados com isso e mandaram para o hospital para fazer um lavado bronco-alveolar. A gente já dá uns nomes feios para as coisas, é basicamente lavar o pulmão por dentro para tentar tirar algumas células, como se fosse um preventivo pulmonar, tá? da carcinoma bronco-alveolar. Uma coisa com o nome feio para dizer que é um câncer de pulmão. Muito bem, tem que devolver essa informação aqui de volta, né? Então, qual que é o sonho da interlocabilidade entre os sistemas? É isso aqui, né? Que eu mando esse extrato de informação para o raio-x e daí o sistema do raio-x entende perfeitamente o que foi registrado no ângulo da saúde, acopla o seu status de informação, manda tudo ao tipo hospital, o hospital entende esses dois status de informação, acopla o seu e manda o tipo o posto de saúde e o posto de saúde entende tudo. O que a gente tem hoje em dia na melhor das hipóteses? O sobrinho da chefe do posto de saúde fez um arquivo em MS Access lá para tudo assim. Agora eu fico feliz com o arquivo em Access naquela época com aquele formularizinho porque a alternativa era nada antes, era papel contra um arquivo e todo mundo fica feliz até o dia que o paciente volta pela segunda vez. Aí se não tiver o adesivinho colado lá no cartãozinho não acha o paciente, né? Aí tudo bem, manda para cá, digamos que o raio-x aqui está utilizando uma especificação americana proprietária caríssima chamada HL7 versão 2. E esse povo aqui digamos que é um hospital de Minas que está utilizando um extrato que hoje em dia não vai nem ser, já é isso, é uma norma ISO 3606. Alguém se fala que isso aqui tem papel, tem papelzinho dobrado no bolso do paciente que ele mostra tudo molhado em chuva na hora que ele vai daqui para cá e lá para cá é a mesma coisa do que você tentar fazer esses três sistemas se falarem. essa aqui é a situação dos Estados Unidos e da Europa, ok? Eles estão com essa torre de Babel de diferentes especificações sendo estrangeiros, diferentes modelos de dados digamos que sendo definidos por seus registros eletrônicos, ninguém se fala que não faz muita diferença em relação ao papel. Qual é a nossa sorte? Nós estamos partindo quase de zero, então dá para a gente começar alguma coisa bem feita desde o começo antes de virar uma grande torre de Babel. E aí é engraçado porque como os caras lá nos Estados Unidos começaram a ver que eles tinham feito besteira em termos de precisavam padronizar e isso aqui, geraram várias organizações de padronização e aí hoje em dia nós temos que ter uma Babel de padrões para serviço, para documento, para segurança, para monitorar de conteúdo, então na verdade agora é só padronizar os padrões, tecnologias que é uma malquice também, precisa muito na área de saúde, então vamos lá continuar com o porquê, o fato é que hoje em dia no Brasil a gente tem uma situação no Brasil mundo ainda, nada é coletar primeiro no papel e em seguida a entrada no sistema é feita secundariamente por alguém é um digitador, não mostra absolutamente nada do sistema de saúde, tá? Então quando tem semântico da informação está lá dentro de um formulário em algum lugar, a perda de contexto que você teve entre a hora que foi coletada a informação lá para o paciente e o médico até ser digitado no sistema e aí você quer utilizar essa informação descontextualizada para tentar chegar a conclusão em relação depois posteriormente ao quadro ou fazer dados estudos agregados epidemiológicos isso aqui esse tipo esse tipo de análise de dados hoje em dia que a gente tem levanta muito mais perguntas do que respostas aí eu fiz uma revisão assistemática assim completamente errada mas fiz só para ter ontem de noite uma busca rápida na Lilacs que é a literatura latino-americana de ciências da saúde entrei com aquelas três keywords ali deu 271 artigos peguei os 30 primeiros completamente assistemático e só o resumo e aí 13 relatados no resumo que a qualidade da informação que tinha no sistema lá de informação que eles utilizaram para analisar os dados era uma limitação tipo assim não consegui chegar a conclusão nenhuma em relação aos pacientes aqui porque o sistema não tinha qualidade suficiente certo então 13 em 30 nessa minha revisão sistemática aqui alguns desses estudos trazem umas perguntas novas do tipo assim a alta proporção o que eles estão querendo dizer aqui com esse palavróio é que a mulher fez uma a mulher fez uma cesárea mas no final das contas eles registraram um sistema de informação de parto normal porque paga melhor o Ministério da Saúde paga melhor se você fizer assim não pode no sistema ele precisa ser é é é é é é é exatamente não pode é porque o problema é que esse sistema aqui o da NH foi contra pagamento é desculpa é o contrário foi contra pagamento nunca foi pensado para registrar o dado clínico da mulher foi foi pensado para contra pagamento ok então não dá para você começar por exemplo com o ERP e daí chega o doutor e fala assim vamos colar mais um dadinho aqui sobre a pressão arterial do paciente aí vem aquele e fala que está não pode começar não pode começar com algo gerencial quando o dado tem que ser de acordo com o propósito do que você está para o que você está montando o sistema se é um sistema de registro clínico tem que começar no começo como um sistema de registro clínico não dá para começar com um sistema de pagamento e depois você começar a comprovar informação clínica do tipo confutivo de fato que o filho é esse é um artigo da Sônia muito interessante sobre isso aí ó mas não acontece nesse sistema de informação é uma informação importantíssima do Brasil eu fiz meu doutorado metade nele com esse sistema aqui número 12 e 8 o que é esse negócio tipo óbito tipo óbito deve ser uma coisa relacionada a óbito né sim esse aqui é o sistema de informação de mortalidade toda pessoa que morre é registrada aqui dentro desde 79 o que é esse 2 em 1 aqui a gente já vai pensando deve ser masculino e feminino deve ser óbito masculino masculino não isso aqui é se foi nascido vivo ou se foi nascido morto ou seja se for uma pessoa que nasceu morreu com qualquer idade ou se for um neném que foi tirado morto da papirinha da mãe tipo óbito fetal ou não fetal como a gente diz o 2 é um não fetal pessoalidade que por exemplo gente nesse estado aqui todo mundo é maturalense pessoas morrendo em 425 anos é porque eles registram assim tá e olha eu sou uma primeira defensor do data sul eu acho que o data sul traz um esforço titânico de publicar informação e tal é muito relevante o que eles fazem a nossa transparência de informação de saúde é maior do que dispara a existir com certeza que o código é 25 e o 4 na frente é anos imagina pra você processar isso aqui mas sim a gente é maior do que computar o trabalho que nós é viver no outro sistema com isso né eu tô ouvindo ao dia a dia é até as coisas várias do tipo sexo 1 e 2 né alguém pode ficar maluco fazer um sexo 1 e 3 pra não ter problemas de rejeição já viu isso né o contexto tá fora o contexto tá na declaração de novo até que hora vai na apresentação meu Deus o fato é isso aqui eu vou passar um segundinho desculpa quem que é o próximo apresentador fica um minutinho pra passar beleza o problema é que modelagem tradicional do sistema é assim né um médico especialista do domínio bate um papo com vocês e aí vocês pegam o que ele tá dizendo ah eu quero pensar em ganhar quero peso quero isso quero aquilo e aí vocês né imaginam imaginar que o médico tá pensando e cria o seu modelo não cria o esquema que cria a rua e alguém aqui que não participou desse processo é o usuário que tá utilizando ou não tem o problema do modelo de um nível funciona muito bem na hora que você faz o primeiro modelo de dados você tem lá uma classe chamada pessoa traga os seus atributos você tem uma né no final do final você pode ter que a pessoa pode ter uma nota a pessoa pode ter um endereço até uma instância por exemplo desse modelo de dados sem problema nenhum até que alguém levanta a mão e fala assim ah mas eu queria registrar a raça dos indivíduos também o que você tem que fazer no seu modelo de dados mudar tudo né mudar o teu esquema tem que mudar o seu capacidade no área de certo e certo então imagina isso na área de saúde onde os conceitos estão modificando o tempo todo não tem o custo de manutenção do novo agroentrônico é caríssimo você vai lá na hora 2514 e daí estamos dizendo o que precisa em termos de pré-requisito para a gente ter o trânsito de saúde o modelo de referência padronizado o que será isso o modelo de referência de interface de serviço e aí aparece um nome de esquisito aqui a que é que é que é que será que é que é que é que é terminologias padronizadas tipo você tem que utilizar códigos consensuados entre a comunidade para dizer o que é o que é o que é o que é a abordagem que a gente utiliza para resolver todos os programas de modelagem multimídia onde o cientista da computação faz o que sabe melhor e implementa um software um modelo de referência que basicamente é um conjunto de classes e combinações de classes genéricas que mimetizam a estrutura do mundo de história autônomo de saúde mas não se modela conhecimento no software o conhecimento é modelado em estruturas computacionais chamadas arquéticas ou na verdade não está mudando nada para você entender que é como você constrair na definição que é basicamente o que é isso é uma restrição ao modelo de referência para tipos que é um desenho que você só que vai ser aqui dentro você encaixa essas coisas depois em cima do seu modelo de referência e aí no final das contas parece que esses dois caras estão trabalhando separados mas evidentemente vocês precisam dialogar com o ábito né mas você separa o desenvolvimento de software da modelagem do conhecimento que é feito em um outro que é fácil computacional não vão ter que começar isso tudo tudo do zero essa ideia da modelagem multívida que nós temos de informação é que ela vai se todo mundo tem um modelo de referência comum implementado em parte implementado em run implementado em c++ não tem problema o modelo de referência tem que ser nesse caso é agnótico uma linguagem mas tudo bem eu vou ter que começar a implementar esse modelo de referência do zero essa é a primeira pergunta segunda pergunta que só tem livre e aí quem vem de guias no final das contas esse aqui é o nosso projeto nos quais a gente tem uma especificação de todas essas coisas o modelo de referência como que você modelava as inscrições do modelo de referência algumas partes dessas especificações estão sendo transformadas em normas ISO está implementado em software e é completamente open source tudo não apenas implementação de modelo de referência mas toda a suite de soluções do ano então são especificações nas quais uma receita de bônus sobre como você faz registros energétricos na modelagem multimídia implementa em software o modelo de referência e o conhecimento é modelado pelos especialistas ou seja pelos médios farmacêuticos fisioterapeutas por quem realmente manda do assunto nos tais arquétipos de acordo com a fundação PNHM que foi quem originalmente começou isso ou dos CCDs que é como a gente está chamando agora ou seja nós estamos chamando a forma que é porque o modelo arquétipo dá um pouco não já para essa ideia né de referência mais para o software modelar o conhecimento em cima e muitos trabalham entre desenvolvedores para fazer RUIs e BI para montar as aplicações tá implementação modelo de referência tem duas em Java para a fundação PNHM e nós temos uma bem dizer pronta está pronta nossa implementação em Python tem o nosso grupo nós estamos começando no InRub temos o desejo de fazer mais duas e não assim mais mais esse aqui é o site da OPMN da Fundação PNHM as pessoas apesar do Open nós não são muito Open não as implementações são Open tudo em volta da propriedade o nosso site essa é a nossa implementação do modelo de referência bem dizer está pronto já que são nossos dois sites que a gente bota documentação além disso precisa editar o segundo nível e a OCHN que é a empresa da OPMN tem lá o editor do Ozone o link é a H que diz que é o Open Sorte mas o código já pedido tem bugs e o do Liu está defasado então os arquétipos se combinam em templates não tem o Open Sorte mas na verdade a gente já descobriu estudando isso que os templates são desnecessários quando a gente tenta a cabeça a gente tem um projeto de montar um CDD um empresário dos dos e tem um XML baseado em proteger do edit X-Mind outras ideias completamente múltiplataformas os editam os CCDs de todas as formas está aí também temos uma série repositoria de arquétipos não tem os clínico nova de da fundação primeira RIE é proprietário você consegue baixar os arquétipos e só a gente tem um projeto para fazer o repositorio do sistema de XML estão fazendo em 4 com todas as funcionalidades encontradas do titônico aqui vai ter essa rede sermã que é uma única que é a tecnologia chamada snow médicos vai dar tempo de falar que nós defendemos fortemente por acel entre no clube snow médicos depois a gente vai falar disso então você vai ter o vocabulário tudo o pessoal são os melhores do mundo let's read let's be rede sermã para não ter problema e servir para não ter a mais a mais a mais a mais por que que vai poder sair da pele desculpa aí mas não tem implementação melhor dessas coisas do que é o chip e o que são hoje não porque a comunidade desse projeto brasileira tem que a gente não é o assunto somos super apaixonados nós podemos isso por funder papers nós por funder profits então nós não somos competir no mercado muito com você muito pelo contrário a gente dá dica a sua certificação ainda pode ser do seu TCC são doutorado as orientam com orientam comer qualquer negócio que você não tem o PNHR que foi a especificação que está superada o PNHR está congelada por causa do software da Lúdia Informeric nós estamos fixando todos os burros deles livrando uma maluquice que eles chamavam aqui em cima de ADN que é uma armadilha morta para modelagem de ADN vão utilizar esquemas de ADN que é uma norma iludíssima e ainda por cima tem que ser da panela deles para subir o arquétipo lá no U que ninguém merece tem até o potencial que é desesperadamente algo que preste saúde só para você tirar o seu tamanho do PNHR pelo menos um ministério 27 secretarias de estado 5.567 secretarias municipais mais ou menos 9.000 hospitais cada portinha da nossa pode ter suficiência específica manda dados de um lado para o outro e ele já é válido 300 milhares de consultores médicos odontológicos fisioterapeutas não importa milhares de laboratórios de análise clínica de radiologia ninguém está fazendo isso no Brasil pouquíssimos estão fazendo isso no mundo então o planeta da terra é um limite para isso e ainda você tem alguns estados começando a falar o que é abrir uma licitação assim nós só queremos isso em modalidade de intimidade e chegar talvez está ficando mais forte e as conclusões apartomistas do Brasil estão tendo enormes atras de cobertos na área da parte de saúde está partindo quase do zero o governo está querendo estabelecer padrões de saúde que são muito próximos do que a gente está fazendo no Chico na verdade a gente se encaixa perfeitamente nos padrões que eu posso do olho que nenhum outro software não vai estar do caso tudo está disponível em software livre ter uma comunidade ativa em torno de projetos só tem cinco softwares no mercado com algum nível de competitividade que a gente está fazendo são todos tijolões desenvolvido para um hospital com um certo com o outro o que que falta? Foram uma rama é isso desculpa aí join us junto a nós bom, olha só eu não quero atrapalhar o próximo colégio então se quiser depois a gente vai cair até o final podemos conversar absolutamente em vontade só o tempo dele fazer a prova de ocupador aqui se alguém quiser fazer uma pergunta que vai cair Obrigado.